A presidência solicita aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, a presidência dispensa a leitura da reunião anterior e dá por aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições. Vem à mesa. A presidência informa que será reiterado o requerimento de diligência do projeto 4.815. Vem à mesa o requerimento do deputado André Quintão que seja retirado de pauta os projetos 5.293 e 966, 2018. Vamos colocar em votação. Senhores deputados, de acordo com o requerimento de retirada de pauta, permaneça como se encontra. Aprovado. Abrindo nossa parte, primeira fase, discussão e votação de parecer sobre a proposição sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 12.000, número 12, 2019, dispõe sobre a informação no Estado dos direitos assegurados pela lei brasileira em inclusão de pessoas com deficiência. Relator, deputado João Leite, autor, deputado João Leite, em reunião anterior, foi concedida a visto parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 ao deputado Guilherme da Cunha. Está em discussão ou parecer, deputado? Senhor presidente, eu pedi vista para esclarecer algumas dúvidas em relação ao projeto, mas vou aderir integralmente ao parecer já apresentado, opino também pela constitucionalidade do projeto. Muito obrigado, V. Exª. Em permanência sendo o relator, deputado Charles Santos. Vamos colocar em discussão ou parecer, encerra-se a discussão. Agora, em votação. A senhora deputada, os senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 781 do primeiro turno, que dispõe sobre divulgação em delegacias de polícia do direito de ressarcimento do IPVA das vítimas do roubo ou furto de veículo de um âmbito do Estado. Projeto de autoria do deputado Caetinho Azevedo, que teve como relator a deputada Celise Laviola. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade na forma do substitutivo número 1, ao ilustre deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu apresentei uma emenda para suprimir os artigos 2º e 3º do substitutivo, tendo em vista que a norma trata sobre obrigações para o Estado na informação ao jurisdicionado sobre determinados direitos que ele tem na seara fiscal. Mas, pelo texto, ora em análise, a gente está atribuindo aos órgãos de defesa do consumidor a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento da norma e atribuindo penalidades aos eventuais descumprimentos, que seriam praticados por delegados, os DETRANS do Estado de Minas Gerais, com base também no Código de Defesa do Consumidor. Não me parece que a gente esteja diante de uma relação de consumo entre o cidadão e o Estado no momento em que ocorre a tributação, razão pela qual entendo que não seria adequado atribuirmos a responsabilidade ao órgão de defesa do consumidor, tampouco que as multas fossem as constantes do Código de Defesa do Consumidor. Mas, apresentei uma emenda nesse sentido e solicito que seja apreciada. Perfeitamente. Presidente. Com a deputada Silísio Laviola. Recebendo a emenda do deputado Guilherme, analisei, achei pertinente, eu gostaria de retirar o parecer anteriormente apresentado e apresentar o novo parecer, acatando a emenda do deputado Guilherme. Perfeitamente. Com a palavra, V. Exª, para a leitura, novo parecer. A proposição em análise estabelece em síntese que as delegacias de polícia responsáveis pelo registro dos boletins de ocorrência nas hipóteses de furto ou roubo de veículos automotor terrestre deverão afixar placa que explicite os direitos dos contribuintes quanto ao crédito tributário relativo ao IPVA pago. Na verdade, a proposição em comento tem o propósito de divulgar o conteúdo do artigo 3º, parágrafo 6º da Lei Estadual nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA e da outras providências. O preceito legal a que se pretende assegurar ampla divulgação garante ao proprietário de veículo automotor terrestre, objeto de furto ou roubo, o ressarcimento do IPVA pago, proporcionalmente ao período entre a data do crime e a data da devolução do bem ao proprietário. A nosso ver, não se trata pura e simplesmente de reprodução da legislação estadual atinente à matéria, e sim de disposição que assegura o direito à informação. É ser disso que a publicidade do ato legislativo, por si só, não é suficiente para o conhecimento geral da lei. Nem todos os cidadãos têm acesso à imprensa oficial ou à internet, o que é uma realidade incontestável no Brasil. Fato que implica desconhecimento dos direitos e das obrigações legais. No entanto, para aprimorar a redação do projeto, de acordo com a técnica legislativa, bem como para deixar a cargo de regulamento, a dispensa do formato de divulgação da informação, apresentamos ao final o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 781-2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, dispõe sobre a divulgação em delegacias de polícias estaduais do direito do contribuinte proprietário de veículo automotor objeto de roubo ou furto ao ressarcimento proporcional do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, as delegacias de polícia estaduais responsáveis pelo registro de boletins de ocorrência de roubo ou furto de veículo automotor ficam obrigadas a fixar, nos termos de regulamento, em área de fácil visualização, próximo ao local de registro dos boletins de ocorrência, cartaz informando sobre o direito do contribuinte proprietário do veículo automotor objeto do furto ou roubo, ao ressarcimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA, pago proporcionalmente ao período entre a data do crime e a data da devolução do bem ao proprietário, conforme previsto no parágrafo 6º do artigo 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003. Parágrafo único, o conteúdo do cartaz a que se refere o CAPT estará bem disponível no site do Departamento, estará também disponível no site do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, DETRAN-MG. Artigo 2º, esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Este é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. Sra. Deputada e Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 314, do deputado Arles Santiago, dispõe-se sobre o cadastramento para estágio de alunos na rede pública de ensino em média estadual. Relatora e deputada Celise Laviola. Consulte-se, V. Exª, irá preferir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, V. Exª. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 314-2015, de autoria do deputado Arles Santiago. A proposição visa obrigar as escolas de ensino médio a cadastrar alunos interessados em estágio, remetendo as informações para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. Prevê também que os estudantes que fizerem estágio no Estado terão cinco pontos como título em concursos públicos. Estabelece ainda que os estágios serão no máximo de seis meses. A matéria encontra-se disciplinada no Estado de Minas Gerais por dois diplomas legais. A Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da administração pública. E a Lei nº 14.697, de 30 de julho de 2003, que institui o programa Primeiro Emprego no Estado. A primeira disciplina, a contratação de estagiários para órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado. Enquanto a segunda, editada sete anos depois, insere os estágios dentro do referido programa. Esta lei cria um grupo técnico ao qual compete, conforme disposto seu artigo 5º, inciso 1, instituir regras sobre o cadastro dos interessados no órgão gestor do programa para encaminhamento às empresas contribuintes do ICMS que aderirem ao projeto. Já existe um cadastro de estagiário ao qual se deve ajustar a proposta do autor. Eis a razão pela qual apresentamos o substitutivo que se segue. Pretende o autor ainda reduzir o tempo do estágio para, no máximo, seis meses. Vedada a renovação sobre o argumento de que a rotatividade amplia a oportunidade para os interessados. Deve-se levar em conta, contudo, que o estágio visa a aprendizagem e ao preparo para o trabalho. Dessa forma, o estudante deve permanecer no estágio o tempo suficiente para que possa consolidar o aprendizado que a prática de uma determinada atividade profissional tem a oferecer. Não nos parece razoável, portanto, que o período de seis meses seja considerado suficiente para essa aprendizagem. Razão pela qual não reproduzimos a referida norma no substitutivo que apresentamos. Assim, o substitutivo, ora apresentado, prevê a alteração da Lei nº 12.079, de 1996, e na Lei nº 14.697, de 2003, com vistas a que o cadastro de alunos de escolas públicas interessados em estágios seja enviado aos órgãos e entidades da administração pública e ao grupo técnico. Este, no caso da Lei nº 14.697, ampliação do percentual de vagas para pessoa com deficiência de 5% para 10%, possibilidade de obtenção de estágio para alunos matriculados nos últimos anos de ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Finalmente, revoga os dispositivos relacionados às competências dos chamados agentes de integração. Conclusão. Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 314, de 2015, na forma do substitutivo nº 1 que apresentamos. Substitutivo nº 1. Altera a Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da administração pública. E a Lei nº 14.697, de 30 de julho de 2003, que institui o programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica substituída, no parágrafo 3º, artigo 1º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, a expressão 5% por 10%. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 1º da Lei nº 12.079, de 1996, o seguinte parágrafo 4º. As escolas públicas poderão encaminhar aos órgãos e entidades da administração pública cadastro de alunos interessados em ocupar as vagas de estágio oferecidas nos termos desta lei. Artigo 3º. O artigo 2º da Lei nº 12.079, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. São condições para a obtenção do estágio que o aluno esteja regularmente matriculado em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Artigo 4º. Fica acrescentado ao artigo 5º da Lei nº 14.697, de 30 de julho de 2003, o segundo parágrafo 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. As escolas públicas poderão encaminhar ao grupo técnico lista de alunos interessados em compor o cadastro a que se refere ao inciso 1 deste artigo. Artigo 5º. Ficam revogados os incisos 4 e 5 do artigo 6º e o parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996. Essa lei entra em vigor no prazo de 90 dias contados da data de sua publicação. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. A senhora é deputada, deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto do deputado Cristiano Silveira, 3.314, estabelece critérios de definição de empreendimentos arquícolas, com conformidade com o artigo 7º da Redução 413, de 2009, sendo o relator deputado Zé Reis. Na sua ausência, avoco a relatoria e peço o prazo para emitir o parecer. Vamos agora chamar o projeto de lei 4030 do deputado Gustavo Santana. Autorizo o poder executivo do ar ao município de Novo Cruzeiro e o imóvel que especifica. Relator deputado Charles Santos. Consulte-se, V. Exª, estabilitado e emitiu o parecer. Hábitos, Sr. Presidente, sim. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto em epígrafe visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Novo Cruzeiro o imóvel que especifica. Para a transferência de domínio do patrimônio público, ainda que para outro ente da federação, é necessário observar o artigo 18 da Constituição mineira e o artigo 17 da Lei Federal, número 8666, de 1993, que regulamenta o inciso 21 do artigo 37 da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos da administração pública. Essas normas exigem, no caso de doação, autorização legislativa e avaliação prévia, além da subordinação ao interesse público devidamente justificado. A Prefeitura de Novo Cruzeiro, por meio do ofício 54, de 2019, manifestou seu interesse em adquirir a propriedade do bem para funcionamento do Centro Municipal de Apoio à Criança, SEMAC, órgão da Secretaria Municipal de Assistência Social. A Secretaria de Estado de Governo enviou a seu turno a nota técnica 54, de 2019, da Secretaria de Estado da Fazenda, opinando de forma contrária à alienação. Esclareceu o Estado que o bem encontra-se atualmente vinculado ao Tribunal de Justiça, que tem interesse em destiná-lo à instalação de arquivo judicial. Assim, tendo em conta as informações prestadas pelo Poder Executivo, caso seja aprovada a proposição em análise, é muito provável que esta seja vetada pelo governador, diante da manifestação negativa de suas secretarias. Mesmo na hipótese de sanção ou de derrubada do veto, é forçoso prever que a lei decorrente desse projeto resultaria inteiramente inócua, dando seu caráter meramente autorizativo. Portanto, dar continuidade à tramitação da matéria sob o comento, contraria o princípio da razoabilidade previsto no artigo 13 da Constituição Mineira. Em face do exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei 4030 de 2017. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Sra. Deputada e deputados, agora em votação, Srs. e Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram. Aprovado o parecer. Temos agora o Projeto 4.323. O deputado Fábio Avelar de Oliveira proíbe o uso de músicas com palavras de baixo calão e letras que estimulam a prática de crime. Relator, deputado Bruno Engre. Consulte-se, Vossa Excelência, estabilitado. Sr. Presidente, eu vou pedir prazo regimental. Perfeitamente. Prazo regimental concedido à Vossa Excelência. Vamos chamar o Projeto nº 37, do deputado João Leite, que cria a estação ecológica da Mata do Opranalto e da Outras Previdências. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, Vossa Excelência, estabilitado. Sr. Presidente, estou apresentando um requerimento quanto a esse projeto. Perfeitamente. O deputado que subscreve na condição de relator do Projeto de Lei nº 37, 2019, de autoria do deputado João Leite, que tem como finalidade criar a estação ecológica da Mata do Planalto, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor e ao Instituto Estadual de Florestas, IEF, para que apresentem os estudos técnicos necessários à criação da unidade de conservação, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 22, da Lei Federal nº 9.985, de 2000. Muito obrigado, Vossa Excelência. Nós vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. A senhora, senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneça como se encontra. Aprovado. Vamos chamar o Projeto 215, do deputado Noraldino Júnior, dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos na altura reduzida nas agências bancárias. Relator, deputado Charles Santos. Consulto-se, Vossa Excelência, estabilitado, emitir o parecer. Solicito o prazo, senhor presidente. Prazo regimental concedido ao relator. Vamos ao Projeto 230, deputado Noraldino Júnior, dispõe sobre a gravação de áudio em vídeo de processo licitatório e transmissão ao vivo. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulto, Vossa Excelência, estabilitado, emitir o parecer. Senhor presidente, também apresento o requerimento quanto a esse projeto. Perfeitamente. Com a palavra, Vossa Excelência. O deputado que se subscreve na condição de relator do Projeto Lei nº 230, de 2019, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que tem como finalidade dispõe sobre a gravação e áudio em vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, requer a Vossa Excelência, nos termos o artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor do projeto para que informe esta Casa sobre o impacto orçamentário financeiro da medida proposta à luz do disposto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Muito bem. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Temos o projeto 518, deputado Leonidio Bolsas, que autoriza o Estado a receber do município de Bocaiúva o trecho rodoviário. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, Vossa Excelência, permitiu aparecer. Senhor presidente, também apresento requerimento quanto a esta proposição. Com a palavra, Vossa Excelência. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto nº 518, de 2019, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, que tem como finalidade autorizar o Estado a receber do município de Bocaiúva o trecho rodoviário que especifica, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor do projeto para que informe esta Casa sobre os impactos financeiros decorrentes da implementação da medida pretendida. Ademais, solicita seja a proposição encaminhada ao município de Bocaiúva para que informe sobre a existência de lei local que autoriza a doação ao Estado do trecho rodoviário especificado no projeto. Pois não. Muito obrigado. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. A senhora deputada, os senhores deputados, agora de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Temos agora o projeto 554, o deputado Cleitinho Azevedo, dispõe sobre o congelamento das tarifas de pedágio de concessionárias e permissionárias. Relator, deputado Bruno Eng, com a palavra para emitir o parecer. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o congelamento das tarifas dos pedágios de concessionárias e permissionárias que tiverem com as obras de melhoramento das vias atrasadas. A proposição em análise tem por objetivo impedir que, nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por delegação da União, as concessionárias ou permissionárias aumentem as tarifas dos pedágios nos trechos em que as obras de melhoramento estiverem atrasadas. Ainda, segundo o projeto, serão consideradas atrasadas as obras que estiverem em desacordo com o cronograma estipulado em contrato. Além disso, o projeto prevê que, para os fins específicos dessa lei, o aditamento contratual de dilação de prazo para a realização da obra não será considerado. Passemos, então, à análise do projeto no que tange os aspectos que esta comissão compete analisar. Sobre a matéria, cumpre observar que a cobrança de pedágio constitui retribuição pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O serviço público de conservação de vias é usualmente delegado na forma do artigo 175 da Constituição da República, segundo o qual incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação à prestação de serviços públicos. Ademais, em seu artigo 22, inciso 27 da Carta Magna, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de contratação em todas as modalidades. As normas gerais sobre concessão de serviços públicos constam na Lei Federal 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos no artigo 175 da Constituição Federal e das altas providências. Por se tratar de lei nacional que estabelece diretrizes, suas disposições vinculam os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O artigo 2º, inciso 2, da referida lei, define a concessão de serviço público como a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Nesse tipo de contrato, a remuneração do concessionário ocorre, tradicionalmente, por meio da cobrança de tarifas dos usuários, cujos valores devem preservar o equilíbrio financeiro da avença. Ainda no Plano Federal, a Lei nº 9.074, de 1995, que estabelece normas para outorre e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, norma igualmente de cruz nacional de observância obrigatória pelos demais entes da federação, o artigo 1º dessa lei enumera os serviços e obras de competência da União a serem objeto de delegação a terceiros, entre os quais constam as vias federais, precedidos ou não da execução de obra pública. O artigo 2º, por sua vez, exige autorização legislativa do poder concedente para concessão ou permissão do serviço ou da obra pública, salvo as situações nele previstas. Tendo em vista que a Lei Federal, nº 9.074, de 1995, no artigo 2º, sujeita às concessões e permissões ao crivo autorizativo legal, foi editada, no âmbito estadual, a Lei nº 12.219, de 1996. O referido diploma autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação de determinados serviços públicos a exemplo dos serviços de construção, restauração, conservação, manutenção, ampliação e operação de rodovias e de obras rodoviárias que sejam competência do Estado e estabelece normas para tanto. A concessão de serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo Poder Público, por meio do qual este delega ao particular contratante, pessoa jurídica, a execução de determinado serviço, cabendo ao Estado o poder de fiscalizar e controlar o ajuste, observado o princípio do equilíbrio financeiro. Nesse contrato, a remuneração do concessionário ocorre mediante cobrança de tarifas dos usuários. É interessante observar que, quando o Estado celebra esse tipo de avença, ele não transfere a titularidade do serviço para a empresa privada, mas tão somente a sua execução, uma vez que o Estado continua sendo o último responsável pela adequada e correta prestação de serviço de forma melhor atender às necessidades coletivas. Conforme consta no artigo 6º da Lei nº 12.219, de 1996, a tarifa dos serviços está fixada, reajustada e revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos no edital e no contrato, observado o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a legislação vigente e as normas regulamentares. Desta forma, a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é a obrigação do poder concedente quando ficar demonstrada a equação matemática prevista originariamente no edital e no contrato foi alterada. Caberá a ele, segundo seus critérios, de sua conveniência ou oportunidade, optar por uma medida compensatória ou por alguma outra, isto é, a matéria está incerta no poder de controle e fiscalização outorgado ao poder concedente. Por outro lado, caso a concessionária não execute as obras obrigatórias e essenciais para a segurança e fluidez do tráfico prevista nos instrumentos contratuais, não faz sentido que o usuário continue arcando com reajuste de tarifas. Assim, o objetivo do projeto de lei em análise é impedir o aumento das tarifas dos pedágios nos trechos em que as obras de melhoramento estiverem atrasadas. Trata-se de medida que se coaduna com o interesse público e vai ao encontro dos interesses dos particulares diretamente afetados por cobranças desarrasoadas e sem a devida contraprestação por parte das concessionárias e permissionárias. É bom mencionar que, recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Espírito Santo, ajuizou uma ação civil pública que tramita no Tribunal Regional Federal da Segunda Região com o objetivo de obter provimento jurisdicional para eximir que os cidadãos que transitam com seus veículos automotores no Espírito Santo pela BR-101, contrato de concessão do lote correspondente a 475,9 km da BR-101, Espírito Santo, Bahia, sejam surpreendidos por aumentos tarifários nos pedágios incompatíveis com as evidentes irregularidades e inexecuções contratuais, especialmente em razão das recentes auditorias relacionadas pelo Tribunal de Contas da União e pela operação deflagrada pela Polícia Federal que trouxeram à tona e evidenciaram a apropriação indevida de recursos pagos pelo cidadão usuário graças a falhas e normas irregulares editadas pela NTT, órgão que deveria fiscalizar o serviço. O pedido de tutela provisória de urgência foi concedido pelo juiz da Terceira Vara Federal Civil de Vitória, da Seção Judiciária do Espírito Santo, para determinar a suspensão de qualquer reajuste ou revisão que importe a majoração da tarifa de pedágio atualmente em vigor no âmbito do contrato de concessão firmado entre as partes decorrente do edital de concessão número 1, 2011, referente à Rodovia Federal 101, Espírito Santo, Bahia. Como se vê, carece o ordenamento jurídico mineiro de previsão legal para garantir ao usuário o direito de não ter que arcar com aumento de tarifas de pedágio no caso de obras atrasadas em evidente inadimplemento contratual. Entendemos por bem apresentado substitutivo a fim de cumprir o princípio da consolidação das leis em respeito à técnica legislativa. Além disso, com o objetivo de dar mais segurança aos contratos em vigor, sugerimos algumas regras para aplicação da medida pretendida nos contratos em vigor. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 554-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta artigo à lei 12.219 de 1º de julho de 1996 que autoriza o Poder Executivo a delegar por meio de concessão ou de permissão os serviços públicos que menciona e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica acrescentado à lei 12.219 de 1º de julho de 1996 o seguinte artigo 6º A. Artigo 6º A. Nas vias públicas estaduais fica vedado o aumento das tarifas dos pedágios nos trechos em que as obras de melhoramento estiverem atrasadas. Parágrafo único. Para fins dispostos no caput serão consideradas atrasadas as obras que estiverem em desacordo com o cronograma estipulado no instrumento contratual desde que a culpa pelo atraso seja da concessionária ou permissionária. Artigo 2º A aplicação do disposto nessa lei aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor fica condicionada à adoção de medidas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Federal 8.987 de 3 de fevereiro de 1995. Parágrafo único. Cabe ao poder concedente decidir acerca da conveniência e oportunidade da aplicação do disposto nessa lei aos contratos já em curso avaliando o impacto orçamentário das medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Srs. deputados e Srs. deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. temos agora o projeto de autoria do deputado coronel Henrique que altera a lei 20.824 de 31 de julho de 2013 relatora deputada Celise da Viola. Consulte-se vossa excelência irá emitir o parecer. Vai ser precisa apresentação de um requerimento presidente. Perfeitamente. Com a palavra vossa excelência. A deputada que se subscreve na condição de relatora do projeto de lei 780 de 2019 de autoria do deputado coronel Henrique que tem como finalidade alterar a lei 20.824 de 2013 a qual concede incentivo a projetos esportivos e da outras providências requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para que informem esta casa sobre a viabilidade de alteração do montante de recursos fixados anualmente pela Secretaria da Fazenda e disponibilizados para projetos esportivos credenciados pela CEDESI e também a viabilidade das medidas contidas na proposição em especial à luz do convênio do CONFAS e CMS nº 141 de 2011 da Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar Federal 101 de 2000 e da Lei Complementar Federal 160 de 2017 esse é o requerimento presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pela senhora relatora senhores parlamentares de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 925 deputado Zé Reis que regula a comercialização de produtos odontológicos ao uso restrito profissional relatora deputada Celise da Viola consulte-se vossa excelência irá proferir o parecer eu vou precisar apresentar um requerimento também presidente perfeitamente com a palavra vossa excelência a deputada que este subscreve na condição de relatora do projeto de lei de lei 925 de 2019 de autoria do deputado Zé Reis que tem como finalidade regular a comercialização de produtos odontológicos de uso restrito profissional no âmbito do estado requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado da saúde para que informe esta casa se há no estado dados sobre a comercialização dos referidos produtos em locais que não possuam devida autorização de âmbito municipal estadual ou federal bem como informe sobre as ações realizadas na fiscalização e no controle dessa comercialização esse é o requerimento presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhores agora em votação senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 962 o deputado Tito Torres autoriza o poder executivo a reverter ao município de Curvelo o imóvel que especifica sou relator da matéria estou também solicitando que seja apresentada a certidão do inteiro teor do registro de imóvel também que seja manifestado secretário de estado de governo quanto ao interesse ou não da proposição esse é o nosso requerimento vamos colocar em votação a senhora deputada senhores deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado vamos agora ao projeto número 963 do deputado Tito Torres que autoriza o poder executivo a fazer reverter ao município de Curvelo o imóvel que especifica passamos a palavra ao relator deputado Charles Santos para sua manifestação senhor presidente estou baixando a inteligência requerendo que a proposição seja encaminhada ao autor para apresentar a certidão de inteiro teor do registro do imóvel a fim de comprovar a propriedade do estado bem como fazer a respectiva escritura pública bem como trazer a respectiva escritura pública com o propósito de verificar se a cláusula de reversão foi pactuada também ao secretário de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteado informando ainda acerca do cumprimento da destinação prevista na lei municipal 2829 de 7 de outubro de 2013 autorizativa da doação hora discutida muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator a senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento de diligência vem agora o projeto 1002 de autoria do deputado Braulo Brás que autoriza o poder executivo a doar ao município de Tabuleiro o imóvel que especifica sou relator da matéria estou também neste momento apresentando o requerimento para solicitar ao município de Tabuleiro informações quanto a proposição em óbice a proposição em pauta bem como a manifestação conforme a lei estadual determina este é o nosso requerimento vamos colocar em votação requerimento a senhora senhores deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontram aprovado discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário vem à mesa requerimento do deputado Charles Santos que requer que sejam retirados de pauta os projetos de leis 964 e 979 vamos colocar em votação requerimento senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto de lei 275 de autoria do deputado Paulo Lamac que altera a denominação do estádio governador Magalhães Pinto relator deputado Bruno Engel a quem passamos a palavra a vossa excelência de autoria do deputado Paulo Lamac o projeto de lei em epígrafo e desarquivado a pedido do deputado Ana Paula Siqueira visa alterar a denominação do estádio governador Magalhães Pinto cumpre pontuar que a presente proposição foi pautada para a reunião da comissão de constituição e justiça de 9 de agosto de 2016 na qual foi lido parecer pela sua antijudicidade inconstitucionalidade e ilegalidade a respeito da lei 3.408 de 21 de outubro de 1999 que dispõe sobre a denominação de estabelecimento instituição e próprio público estadual verifica-se que seu artigo segundo estabelece que a denominação de estabelecimento instituição e próprio público do estado será atribuída por lei e que a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e por relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico efeméride acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais de Minas Gerais acrescenta-se que o artigo segundo a da referida norma inserido pela lei 21.417 de 15 de julho de 2014 determina que a denominação não poderá recair em nome de pessoa que tenha comprovadamente participado de atos de lesa-humanidade tortura ou violação de direitos humanos além disso há de se observar que a denominação atual não contraria o que dispõe o artigo segundo a da lei 13.408 de 1999 haja vista não existir nenhuma comprovação de prática dos mencionados atos por Magalhães Pinto o autor da proposição em análise justifica a alteração pretendida com o fato de que o governador de Minas Gerais Magalhães Pinto não apresentava predicados positivos para receber a denominação de bem público estadual entretanto reitera-se que não existe nenhuma comprovação do envolvimento de Magalhães Pinto em qualquer das ações que foram apontadas pelo autor na justificação da matéria indo ao encontro disposto no artigo segundo a da lei 13.408 de 1999 natural do município de Santo Antônio do Monte em 1938 Magalhães Pinto passou a ocupar a presidência da Associação Comercial de Minas Gerais e a partir de 1939 presidiu a recém-criada Federação de Comércio de Minas Gerais tornando-se ainda diretor da companhia Níquel Tocantins da Mineração e Usina UIG e da Companhia de Seguros Minas Brasil tendo sido um dos fundadores das duas últimas também presidiu o Sindicato Nacional dos Exportadores de Ferro e Metais Básicos em 2 de dezembro de 1945 foi eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte por Minas Gerais por meio da legenda da União Democrática Nacional Ressalte-se que foi reeleito deputado federal em 1950 54 58 e em 60 governador do estado como chefe do executivo estadual criou o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG consolidou o Conselho de Desenvolvimento do estado e financiou o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais IPES após 1970 foi eleito pelo voto popular para mais um mandato como senador e dois como deputado federal é importante destacar ainda que com o fim do bipartidarismo Magalhães Pinto participou da fundação do Partido Popular PP em 1980 ao lado do senador Tancredo Neves em quem votou para presidente da república no colégio eleitoral de 1985 essas breves informações deixam claro que Magalhães Pinto foi um político de destaque em seu tempo e que muito contribuiu para o desenvolvimento de Minas Gerais sobressaindo-se não apenas em nosso estado mas em âmbito nacional cumpre ressaltar que o estado de governador Magalhães Pinto já é amplamente conhecido não somente pela população mineira mas também mundialmente pela denominação mineirão sendo desnecessário falar sem alteração do seu nome por fim salienta-se que o projeto já foi apreciado e recebeu parecer pela inconstitucionalidade anteriormente corroborando o entendimento deste parecer assim sendo consideramos que a proposição de lei em apreço não deve prosperar por falta de razoabilidade pelas razões expostas acima em vista do exposto concluímos pela antijudicidade inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei 275 de 2015 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer presidente pela ordem eu fico com o deputado André Quintal pela profundidade do parecer do relator eu solicitaria pedido de vista vista concedida a vossa excelência vamos chamar o projeto de lei 4.945 de autoria do deputado Celinho Citrocel deputado André Quintal aqui presente queremos agradecer como nosso suprente deputado Amarília Campos deputado Bosco que dá denominação edifício da TV Rede Minas que menciona relator deputado Guilherme da Cunha com a palavra para emitir o parecer parecer para turno único do projeto de lei número 4.945 de 2018 de autoria dos deputados Celinho Citrocel André Quintal e Bosco e da deputada Amarília Campos o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo denominar o edifício que menciona e dar outras providências o projeto de lei número 4945 tem por escopo dado a denominação de Flávio Henrique Alves de Oliveira ao edifício sede da empresa mineira de comunicação da TV Rede Minas e da Rádio Inconfidência situado a rua Tenente Brito Mello número 1090 no Barro Preto Belo Horizonte em tese não haveria óbvios a tramitação da matéria tendo em vista que o Estado pode legislar sobre o assunto uma vez que esse não se enquadra entre as matérias alencadas nos artigos 22 e 30 da Constituição da República que tratam de temas reservados à União e aos municípios e que a Constituição mineira não inseriu a temática no domínio da iniciativa reservada a mesas da Assembleia ou aos titulares dos poderes executivos e judiciários do Tribunal de Contas ou do Ministério Público sendo adequada a apresentação da proposição por meio deste Parlamento entretanto o próprio que se pretende denominar não pertence ao Estado em resposta à diligência solicitada a Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais enviou a nota técnica número 164 de 2018 da Secretaria de Estado da Fazenda por meio do qual este órgão indicou que o edifício faz parte do patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais CODEMIG a CODEMIG é sociedade de economia mista nos termos da lei número 22 828 de 3 de janeiro de 2018 trata-se portanto de entidade com personalidade jurídica própria e considerando que o edifício pertence à companhia não cabe ao Estado atribuir nome ao bem já que não possui competência constitucional para dar denominação a próprio que não lhe pertence conforme estabelecem os artigos 10 e 90 da Constituição Mineira em vista do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 4 de 1945 de 2018 agradecido vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir para discutir vossa excelência deputado André Quintão pelas mesmas razões presidente o projeto anterior eu peço vista é regimental concedido vista vossa excelência vamos chamar agora o projeto 973 do deputado Léo Portela declara utilidade pública associação dos moradores produtores rurais da fazenda morada dos peixes relator deputado Guilherme da Cunha com a palavra para emitir o parecer parecer para turno único do projeto lei número 973 de 2019 de autoria do deputado Léo Portela o projeto lei número 973 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação dos moradores e produtores rurais da fazenda morada dos peixes concede no município de São Gonçalo do Abaité os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública e são anunciados no artigo primeiro da lei número 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 973 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputados senhores e deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto do deputado Elismar Prado 995 declara de utilidade pública Botafogo Futebol Clube relator deputado Bruno Enger para emitir seu parecer senhor presidente nós vamos apresentar o requerimento o qual eu faço a leitura neste momento excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição justiça o deputado que se subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 995 de 2019 de autoria do deputado Elismar Prado que visa declarar utilidade pública entidade Botafogo Futebol Clube concede no município de Uberaba requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da associação a comprovação de que a entidade adquiriu personalidade jurídica em observância ao inciso primeiro do artigo primeiro da lei 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública a inclusão em seu estatuto constitutivo de dispositivo que vede expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes em observância ao inciso terceiro do artigo primeiro da referida lei esclarecemos que as alterações devem ser registradas em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator a senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento vamos agora ao projeto 1008 de autoria do governador do estado da denominação escola estadual educação infantil de ensino fundamental no município de Garmésia relator do deputado do deputado selize la viola quem passamos a palavra a vossa excelência para emitir o parecido de autoria do governador do estado encaminhada a esta casa por meio da mensagem 33 2019 a proposição de lei epígrafe visa dar denominação a escola estadual de educação infantil ensino fundamental ensino médio localizada no município de Garmésia o projeto de lei 1008 2019 tem por escopo dar a denominação de escola estadual indígena Angarró Coapê Pataxó a escola estadual de educação infantil ensino fundamental e ensino médio localizada na aldeia encontro das águas no município de Garmésia no que refere a competência normativa as matérias privativas da união de interesse nacional e são elencadas no artigo 22 da Constituição da República as que são reguladas por município por sua vez estão previstas no artigo 30 que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual para atender as suas peculiaridades a regra básica para delimitar a competência dos estados está consagrada no parágrafo primeiro do artigo 25 da carta magna que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo dos mais entes federativos a luz desses dispositivos a denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da união ou do município podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos estados membros nesse sentido a denominação de bens públicos estaduais deve observar a lei 13.408 de 1999 que determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevante serviço à coletividade em evento de valor histórico efêmero acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do estado é importante esclarecer ainda que a constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à mesa da assembleia aos titulares dos poderes executivos e judiciários do tribunal de contas ou do ministério público sendo adequada a apresentação da proposição pelo chefe do poder executivo a quem cabe a organização da administração pública por fim cabe ressaltar que o governador do estado na mensagem encaminhada informou que a denominação proposta resulta de pedido formulado pelo colegiado da escola e tem como objetivo a preservação da identidade comunitária pataxó ademais observou-se que não existe no município outro estabelecimento instituição ou próprio público do estado com igual denominação a que se pretende dar a referida unidade de ensino por tais razões não há impedimento a tramitação da matéria em análise em vista do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1008-2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora senhora deputada senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o parecer declaração de voto declaração de voto do iluso deputado André Quintão ressaltar que a importância do projeto do governador Zema presidente porque lá em carnésia nós temos a etnia pataxó na antiga fazenda guarani é uma das mais antigas etnias de minas que estão aqui em minas gerais então acho que é muito importante a denominação de um próprio reconhecendo a importância então parabenizar o governador Zema pelo envio do projeto perfeitamente muito obrigado na interferência de vossa excelência passa-se a terceira fase do dia acompanhando discussão e proposições dessa comissão eu quero aproveitar a oportunidade mais uma vez para manifestar a nossa satisfação de sendo de autoria desta comissão a realização do nosso debate proposto por esta comissão para celebrarmos os 30 anos da nossa constituição mineira este foi um tema que foi proposto por toda a comissão trabalhamos muito aí para iniciar discutir fazer o convite aos debatedores com a presença do senador Anastasia iniciando na semana no dia 16 onde celebraremos aí durante a semana toda várias atividades em comemorativas aos 30 anos da constituição para nós nossa comissão será um momento alto a importância do debate eu acho que o brilhantismo com certeza será muito forte e eu quero agora mais uma vez fazer um pedido aos nossos companheiros pares desta comissão porque nós somos autores desta proposição então eu queria muito mesmo nós vamos disponibilizar vossas excelências já os convites ficaram prontos agora vossas excelências terão aí um acesso ao número que vossas excelências entenderem para mandar para os seus prefeitos escolas faculdades a mobilização será muito importante porque o brilhantismo e principalmente de 30 anos eu acho que inicia-se com esta comissão então nós vamos contar muito para que esta comissão como proponente possa também articular nas bases escolas OAB como estamos iniciando fazer hoje então eu gostaria muito mesmo de contar com a presença de todos e também deixando claro que o início será numa segunda-feira às 14 horas depois nós conversaremos melhor para receber as autoridades que estarão chegando no Salão Nobre para dar um brilhantismo muito grande merecedor a esse refém então os convites estarão à disposição se vossas excelências que estão agora vamos mandar para os seus gabinetes e gostaria também o deputado que necessitar a quantidade de convites solicitar imediatamente para nós para que a gente possa já solicitar e entregar a todos os nossos parlamentares temos também o convite eletrônico facebook whatsapp está tudo pronto o que depender a chefia de gabinete poderá encontrar fazer contato com a própria assessoria então quero mais uma vez agradecer a honrosa a presença da senhora deputada dos senhores deputados deputado André que estão aqui substituindo a nossa querida deputada Ana e convocando para a nossa reunião extraordinária hoje às 16 horas 16 e 30 com a ordem já constante no edital publicado a todos muito obrigado até mais tarde está encerrada a reunião com a ordem e com a ordem e com a ordem